E fala galera, beleza? João aqui com mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Eu tô trazendo aí um vídeo aí do Block Launch que saiu várias builds dele já né Eu achei isso daqui, se eu não me engano é a build 20 né, é 1.9, quase 2 já né Deixa eu ver aqui, vamos ver o que tem de novo aqui Vamos ver aqui, Lafero Pigeons Vamos ver se tem alguma coisa diferente né Deixa eu ver Mod de segurança Mod de textura Gerecido de patches Mini de addons Mod de mod também aqui Vibração extra não, esse negócio aí É o negócio mais estranho né Ó, tá aqui ó Tá mostrando a versão ó, 1.6.8 É a beta Beta 20 Né, logo vai pra 1.6.9 né Update Pra outras coisas Mas é só isso mesmo galera, é só um vídeo mostrando que tem um Block Launch né Como já tiver alguns mods Eu vou tá trazendo Né, eu já encerrei minha série de mods Pra 0.10 Não vou trazer mais nenhum mod pra 0.10 Beleza? Eu também tenho que ver aquela coisa lá da série Da série que eu tava fazendo Demobzilla E a outra série lá que... A outra série eu parei tá galera Se eu for fazer vai ser o último episódio de Demobzilla Tá, que eu tenho um mapa aqui Então é só terminar É só colocar o pacote de mod Aquela outra série lá Que eu não lembro mas que é O nome da série Eu esqueci o nome da série Objetivos Mortais Eu não vou fazer mais Porque... Era pra todo mundo fazer Só que ninguém tá fazendo isso Então... Eu... Já falei aqui Já acabou Então... Até o próximo vídeo galera Fui! Música Música